Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é galera, é o seguinte, muita gente estava pedindo um canal de contato direto comigo, uma forma de trocar aquela ideia comigo quando fosse necessário. Então eu pensei em várias formas, pensei em grupo do Telegram, pensei em grupo do WhatsApp, mas realmente vi ali que não seria legal, não daria certo, porque toda vez que criamos um grupo, acaba ali saindo do controle, então resolvi ali criar um Instagram para que vocês possam entrar em contato comigo. Então é o seguinte, o QR Code aí vai estar na tela, tá? Aponta o teu celular aí, entra nesse Instagram, e vou ali responder todas as suas perguntas que você fizer no direct. Então quer entrar em contato comigo? Quer um canal oficial? Clica aí, né? Coloca aí esse endereço no seu Instagram, né? Está aí embaixo ali, que você vai poder agora ter um contato direto comigo, no que eu puder te ajudar ali, né? No que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, basta que você me envie ali uma mensagem no direct pelo Instagram, tá bom galera? Então, deixo aí para você um forte abraço e bora para o vídeo! Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, bora ir para o último vídeo do dia? Pois é, né galera? É o seguinte, se esse vídeo aqui não abrir a mente de vocês em relação ao que está para acontecer, eu já não sei mais o que falar. Mas a verdade é que o mercado de criptomoedas tem ali pela sua frente um mundo ainda não explorado. E vocês verão nos próximos anos, né? Não é na próxima semana, no próximo mês, nos próximos anos, o quanto esse mercado vai crescer. Assim como ele cresceu, né? Desde os seus primeiros rastreios, desde o início do Bitcoin, né? Onde ele saiu ali na casa de poucos milhões de dólares, né? Ou poucos bilhões de dólares para atingir a casa ali de quase 3 trilhões de dólares. E isso ali, gente, demandou tempo, né? Não foi de uma hora para outra. Foi uma situação que foi sendo construída, uma base que foi sendo construída, uma planta que foi sendo regada para chegarmos nesses 3 trilhões de dólares. E hoje, até mesmo, né? Nesse valor que o mercado de criptomoedas está, né? Ali próximo de 1 trilhão de dólares, é um valor gigantesco quando se comparado, né? Ou quando comparando-se ao valor inicial ali de, vai colocar assim também, de alguns anos atrás. Hoje você tem o Bitcoin aí, uma criptomoeda que saiu ali, ele não valia nem um centavo de dólar para chegar ali em 19 mil dólares. E em seu maior topo, bater quase 70 mil dólares. Então, essa situação aqui, quando você analisa o histórico de tudo que está acontecendo, você entende que essa criptomoeda vai crescer muito. E que talvez você que pense que essa é uma criptomoeda cara, essa pode sim ser uma criptomoeda barata ainda, que pode trazer uma chance de ganho gigantesco para você e o crescimento dela vai levar todo o mercado junto com ela. Olha só, gente, para que vocês entendam o porquê ela é tão valiosa, os governos estão querendo essa criptomoeda. Curitiba, né? Já está aí na fila e pode aceitar Bitcoin e criptomoedas como pagamento ali de impostos, né? Você vê ali que a capital do Paraná, Curitiba, é mais uma cidade brasileira que pode em breve aceitar Bitcoin e outras criptomoedas como pagamento de impostos. Aí você vê a notícia, né? Ali, amanhã, cripto, Bitcoin aqui, notícia do UOL, onde fala o seguinte, Prefeitura do Rio dá sinal verde para pagamento do IPTU com criptomoedas. Aí você vem aqui, Capital Fluminense será a primeira cidade do país a aceitar o valor do tributo em criptomoedas. Cenário macro desanima investidores globais. Isso aqui não existe. Isso aqui é para o preço cair. Isso aqui não existe. Não existe desânimo. A não ser para sardinhas que só compram no topo. Olha só, gente, você vê aí, né? Cidades do Brasil aderindo a essa situação, querendo o Bitcoin para elas, né? O governo quer o Bitcoin, aquele Bitcoin que está na sua mão, porque o governo sabe melhor do que ninguém, né? Eles que estão aí no comando, que este criptoativo, essa criptomoeda hoje, está em um preço muito abaixo do que ela valerá ali em 2030. Aí quando você pensa que para pelo Brasil, não. Olha só essa notícia da Livecoins. Colorado é o primeiro estado americano a aceitar criptomoedas para pagamento de impostos. Isso está se espalhando pelo mundo inteiro. Já não existe praticamente dúvidas de que o Bitcoin será uma moeda global. Quem sabe uma moeda única, né? Será uma criptomoeda ali onde você poderá pagar tudo com ela. É um caminho sem volta. Não tem como mais voltar nessa situação. Mas para que você entenda, né? O governo vai cercando de todos os lados para você chegar em uma situação ali centralizada, fugindo da essência do Bitcoin, que foi a descentralização, quando criada por Satoshi Nakamoto, e você vê países ali, né? Como Portugal e diversos outros ali já se preparando para cobrar impostos ali. No caso de Portugal, 28% ali para ganhos com criptomoedas. Então você entende que está sendo feita toda uma regulamentação, né? Para o mercado de criptomoedas junto ali a essa adesão. Sim, a adesão ela será global. E o governo já prepara a cama para receber o novo mundo ali das criptomoedas. Você pode ganhar muito. Você pode ganhar muito. E talvez o que você pague aí de imposto, mesmo nós, digamos ali, não concordando muitas vezes com os valores cobrados, isso se torna irrisório perto do que esse mercado criptoativo pode nos trazer nos próximos anos, uma vez que nós aproveitarmos a oportunidade que ele nos oferece agora. Então, gente, talvez essas notícias ali de cidades no Brasil, né? Estados americanos ali, né? Já oficializando essa situação, já colocando realmente como uma criptomoeda global, reconhecendo ali como algo que tem valor, indique o porquê ali de grandes empresas, né? Como mostro para vocês aqui todos os dias, estarem aceitando ali e acumulando quantias imensas, né? Você vê aqui uma carteira como essa, por exemplo, acumulando ali mais de 2 bilhões e 600 milhões, né? De bitcoins. O que eu falo assim, 2 bilhões e 600 milhões ali, que eu falo, de dólares em bitcoins, né? Uma quantidade imensa. E todos os dias eles compram mais, vão comprando mais, mais, acumulando, acumulando, porque a fortuna desses investidores aqui em 2030 será incalculável. Se você levar em consideração o que aconteceu, né? De 2013 pra cá, você não consegue nem imaginar o tamanho que isso aqui terá em 2030. Será algo fora da realidade. Você talvez, assim, deva pensar, será que existe dinheiro pra isso tudo? Pois é, as coisas mudam, né? O mundo, ele muda. E nós estamos passando por uma revolução digital, uma revolução criptográfica. É o novo mundo que nós estamos entrando agora. E este novo mundo está batendo na sua porta, falando toque-toque e te falando, olha, tô te dando a oportunidade. Mesmo que eu possa cair um pouquinho mais ali na frente, você está tendo agora a oportunidade de ser um dos primeiros apoiadores, porque ainda estamos no início de tudo isso. Porque esse mercado vai crescer bastante. Então, como ficar de fora de tudo isso, né? Como não aproveitar essa oportunidade que nos é mostrada? Verdade, ele pode cair agora no curto prazo. Mas o longo prazo e criptomoedas bem fundamentadas e a diversificação unidas com a paciência pode ser ali a chave para abrir a porta de tudo aquilo que você sempre sonhou. Então, meus amigos, isso aqui, ó, confirma tudo o que nós estamos pensando. De que essas criptomoedas, né? De que o Bitcoin chegará em 2030 ali próximo de 1 milhão de dólares, segundo o que analistas ali falam. Né? Mesmo que ele não chegue a 1 milhão, mas ele multiplique ali, chegue a 100 mil, chegue a 200, 300, 400, 500 mil dólares, né? Isso aí é totalmente possível. Para quem saiu ali menos de um centavo e chegou em 69 mil dólares, né? Chegar ali na casa de 1 milhão de dólares não é difícil, não. Não existe nada impossível. Basta que vocês olhem aí a capitalização global, né? O quanto ela cresceu. São valores estratosféricos. Coloca aí nos comentários o que você acha, né? Se você concorda comigo, se você não concorda, mas a oportunidade bate na tua porta. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.